Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre o metrônomo e o ritmo. O metrônomo é um aparelho que serve para fazer a marcação do tempo. É exatamente a velocidade da música, o andamento da música. Então significa que você vai tocar a música exatamente dentro do tempo, porque esse aparelho, ele emite sons que fazem cliques ou bips da seguinte forma, por exemplo, aqui, e são batidas de forma contínua, certo? E o ritmo está diretamente ligado a isso. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Mostrando aqui os tipos de ritmos que são mais utilizados, que é ritmo de dois tempos, né? Ou seja, tem músicas que têm dois tempos, tem músicas que têm três tempos, quatro tempos, cinco, seis tempos. Aqui eu coloquei de dois tempos, três, quatro e seis tempos. Vou dar um exemplo para você aqui, como é que funciona, certo? Você pode ver aqui que eu numerei aqui, né? E coloquei entre as barras a numeração, que significa a batida em cada tempo, por exemplo, aqui um dois, né? A batida vai ser em cada número, como você pode ver aqui, ó. E fica assim, dessa seguinte forma, como você pode ver aqui, é igual, exatamente repetições do primeiro, né? Então um dois, um dois, um dois, um dois até o final. Significa que existem músicas de dois tempos. Um, dois, um dois, um dois de forma contínua. Sempre que, sempre o primeiro, é o tempo mais forte, então significa que, durante essa marcação de tempo, existe uma batida mais forte aqui. Um, dois, um dois, primeira forte. A segunda, da segunda em diante, é geralmente batidas mais fracas. Isso significa que o número um, o número um é o início, né? É quando você inicia a batida em cada compasso, então por isso que é mais forte. Então um, dois, um, dois, um, dois. São batidas contínuas. Isso significa que existe essa continuidade até o final da música. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. É uma música de dois tempos, né? Uma música que tem ritmo de dois tempos. Significa assim, ó. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois. O hino nacional brasileiro, por exemplo. Um, dois, um, dois, um, dois. De forma contínua, fica marcando um, dois. Certo? Então é um, dois de forma contínua. Um, dois, um, dois. Por exemplo, o ritmo de três tempos. Você tem um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vou falar que é uma melodia, né? Com três tempos. Com o ritmo de três tempos. Um, dois, três. 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 Até o final da música. E aqui, ritmo de quatro tempos, né? Eu vou dar um exemplo aqui. O ritmo de quatro tempos. É, no caso aqui, né? Compasso, né? De quatro tempos. É, muito utilizado. Então eu vou mostrar aqui pra você um exemplo, né? Por exemplo, vou usar o violão aqui como exemplo, né? Você pode usar qualquer instrumento musical. Esse aqui é bastante utilizado, né? É, em músicas de, de rock, pop rock. Certo? Então, por exemplo, vou usar aqui na, na música velha infância, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E como eu falei, né? Aqui você já vai perceber, também, né? De forma clara. É, a relação que existe entre o metrônomo e o ritmo. O metrônomo tem batidas, que se refere a esses números, como eu falei. E o ritmo caminha exatamente sincronizado com esses números. E existe uma repetição, de forma periódica, aqui. Eu vou mostrar aqui um exemplo, né? Um, dois, três, quatro. 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 Então, veja que existe o ritmo, no caso aqui, tô fazendo batidas no violão. Existe, é o ritmo, em relação ao violão, né? Que são as batidas, dentro do ritmo exatamente. E está em conjunto com essa contagem. Veja bem. Um, dois, três, quatro. 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 Então, essa contagem, lembra que essa contagem é sempre contínua, ok? Isso aí você nunca pode esquecer. Sempre acontece isso nas músicas. Ou ela vai ser de dois tempos, de três tempos, de quatro tempos. E por aí vai. Certo? Então, aqui, ó. É importante que você perceba, repetindo, a continuidade do tempo e a sincronização do ritmo com as pulsações. Que, na verdade, são as batidas que eu tô falando aqui pra você perceber. Um, dois, três, quatro. Representa as batidas do metrônomo. Como eu falei no início. Ela é contínua. E o ritmo acontece sincronizado com isso. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. E a melodia da música, ela vai acontecer também sincronizado com isso. Existe uma melodia. Então, quando a gente tá cantando a música, a gente tá cantando exatamente a melodia da música. Porque, quando a gente canta, né? No caso, a letra da música tá conectada com essa melodia contínua. E existe o próprio ritmo da melodia. Isso pode ser representado na escrita musical, na partitura, né? Você visualiza com mais exatidão esses tempos. E exatamente dentro do compasso. São valores exatos, né? Que estão exatamente divididos. E preenchem exatamente a quantidade de tempo do compasso. Isso aí é o que eu tô falando da melodia da música, né? Então, você não pode esquecer disso. Que quando a gente tá cantando a música. Além da gente ter que cantar a música de forma correta, né? De forma afinada. A gente tem que ter em mente que existe essa continuidade do tempo. E a voz caminha dentro desse tempo. Vou mostrar aqui pra você perceber. Vou mostrar a contagem, né? O ritmo aqui no violão. E a melodia em conjunto com tudo isso. Veja bem. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. E a letra da música aqui vai acontecer em conjunto com esse ritmo, né? Perceba também. Que está ocorrendo aqui uma das coisas de grande importância do metrônomo. Que é a velocidade da música. Então, a música caminha dentro de uma velocidade. Você não pode tocar ou cantar, por exemplo, de forma desorganizada. De uma hora você canta lenta, outra hora rápida, sem organização. Senão você fica cantando fora do ritmo. Você precisa manter, né? A base geral é essa. Você mantém uma mesma velocidade na música. Na execução da música. Se você acelerar a música, aí você vai sair do metrônomo. Vai bater fora do metrônomo. Então, significa que vai dar errado em relação ao ritmo. Por isso que eu estou falando do metrônomo. A importância de você manter o andamento da música do início ao fim. Isso vai garantir que vai estar correto, né? Isso vai garantir que, por exemplo, os músicos de uma banda toquem exatamente dentro do tempo. Por exemplo, a bateria, o teclado, o contrabaixo, a guitarra. Todos vão tocar exatamente dentro do tempo, dentro de uma mesma velocidade que é o andamento. Então, vamos ver agora com a letra da música. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa. Então, veja essa continuidade, né? A continuidade do ritmo e da contagem contínua. E aqui, vou dar mais um exemplo aqui, né? Pra finalizar, que é uma música de 6 tempos, né? Vou considerar 6 tempos aqui, pra você visualizar com mais facilidade. Tem outras formas de analisar isso, né? Vou mostrar aqui com 6 tempos. Isso, na verdade, basta você contar de 1 até 6. Vou dar um exemplo numa música também. Vai ser assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 De forma contínua, certo? Então, é uma música de 6 tempos. Esse ritmo é muito usado em Guarânia, certo? Usa muito Guarânia. E... vamos lá, né? Vamos fazer isso aqui. Vou... veja bem como vai ficar aqui, ó. Posso tocar da forma que eu quiser, certo? Existem... aqui só tô dando um exemplo, né? Existem diversos ritmos, com 6 tempos, com 4, com 3, com 2 tempos. Diversos ritmos. Tô falando aqui, é que... Vou dar um exemplo aqui em Guarânia, né? Aqui eu dei um exemplo na marcha. Ocorre muito na marcha, no... No... no MPB, na Balsa Nova, de 2 tempos, né? Aqui ocorre muito na valsa, ou no tango, por exemplo. É... certo? Aqui, em grande parte das músicas... Que a gente ouve por aí, aqui a gente toca. Rock, pop rock... Certo? Diversos... Diversos gêneros musicais aqui. E aqui... E aqui... Também, né? Vamos lá. 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode fazer assim, ó. Fazer aqui pra você ouvir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, veja essa continuidade do tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ando devagar porque já tive pressa e levei sem sorriso, porque já chorei demais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí, né? É importante isso. Para você que toca qualquer instrumento musical, né? Aqui estou dando exemplo no violão, né? Mas vale para todos os instrumentos. Faz parte dos fundamentos da música, né? Já gravei um vídeo aí sobre fundamento da música. E aqui é um complemento, né? Para ampliar ainda mais o entendimento aqui sobre metrônomo e ritmo. Eu vou deixar aqui abaixo o meu Instagram, a página do Facebook e o canal do YouTube para você se inscrever e ficar por dentro das novidades que eu posto aqui. Valeu aí, até mais. Tchau.